Sofrer uma emboscada no nível 1 na botlane é uma coisa normal de acontecer, acontece até no Challenger. O problema é a tomada de decisão desses caras. A Sona e a Ashe foram pegas pelo Blitz e a Jinx, a Ashe vai acabar morrendo e a Sona vai tentar beitar e gastar um flash no mínimo ridículo. Mas o que também me chama atenção é que o Master Yi, depois de fazer o Blue, ele não desce para ajudar os seus colegas de equipe, ele prefere fazer o Gromp para aí sim em DC. E a Jinx, depois de pegar um Double Kill, ao invés dela sair correndo, ela volta para aí sim morrer para o Master Yi, não dá para entender. Qualquer pessoa deve saber que gankar um Mordekaiser a partir do nível 6 é uma coisa complicada, já que ele tem a ultimate dele e isola o alvo levando ele para o submundo. Mas parece que esse Master Yi não sabe muito bem disso, ele resolveu gankar esse Mordekaiser. Não preciso nem falar que ele ultou o Master Yi e acabou pegando a kill. Mas acho que esse Mordekaiser ele também é um pouco humilde, ele ficou com um pouco de dó do Doutor Mundo, porque logo depois ele resolveu morrer para a torre. Essa partida que a gente está vendo está no elo Ouro 3. E o time azul está 7k de ouro na frente. Eles resolveram dar um pick-off aqui no vôlei e até aí tudo bem. O problema é que a Jinx vai praticamente melee e resolve gastar seu flash quando já é tarde demais. E o Echo também acaba morrendo junto com ela. E aqui eu não quero crucificá-los por causa disso, todo mundo erra, até no Challenger a gente vai ver que algum pick-off não dá certo. A grande questão é que depois disso acontecer o Fizz vai tentar dar um engage, ele acerta o Doutor Mundo e ao invés dele recuar, ele fica por ali, vai ser perseguido por esse Doutor Mundo e vai ficar bem low HP. O HP dele vai ficar bem baixo. Enquanto isso o Mordekaiser se recusa a ir para a base e continua empurrando a wave do top para tentar levar o inibidor. O Fizz também não vai recuperar esse HP e vai pular no meio da galera e vai acabar morrendo, obviamente. E a Jinx depois de nascer, ela novamente vai melee e morre novamente, é impressionante. E o time azul, que tava com mais de 7k de ouro de vantagem, consegue entregar a partida e perder. E eu sei que agora você pode estar julgando esses caras achando que você não comete esses erros e que você joga melhor que eles. Mas se você tá nesses elos ou até mais baixo, é muito provável que você cometa esses erros ou erros muito parecidos. E agora é uma partida de elo platina 3. E como vocês viram, a Briar resolveu não wardar nada, ficou parada na jungle e acabou falecendo. E tudo bem, quem nunca sofreu um invade nível 1 e morreu. Mas depois disso, ela nasce novamente e vai no mesmo lugar. Ela vai pro red buff dela. E o mais bizarro disso tudo é que ela tem uma ward, ela tem uma trinket pra usar, pra ver se alguém tá lá. Ou ela poderia muito bem ir pro blue buff e garantir que ela tem um começo de partida tranquilo. Mas não, ela volta pro red, não usa sua ward e acaba morrendo novamente. É uma tomada de decisão totalmente duvidosa. Outro conceito básico é você observar o nível do seu inimigo. O Twitch tá no nível 5, a Samira tá no nível 6. E eles não tem absolutamente nenhuma skill, nenhuma habilidade pra parar a ultimate da Samira. Porém ele continua avançado, como se nada fosse acontecer. É obviamente, a Samira até que demorou pra pular em cima dele. Ela pula, garante a kill nele e o melhor vem depois, porque aí começa a vir um atrás do outro. A Briar tenta ajudar, acaba morrendo também. E chega o Echo logo atrás também. Ele vai gastar o flash, não vai conseguir fazer nada e vai morrer junto. E parece que não aprende. O rato vai tentar contestar um drag sem nenhuma chance. Vai pra cima da Samira e é óbvio, ele vai morrer e depois a gatinha manhosa vai morrer junto. A Briar até consegue roubar o drag, mas acaba morrendo depois. Estamos em uma partida de elo platina 4 agora. E vocês lembram que eu falei do nível 6, não é mesmo? Aqui o Malphite tá no nível 6, o Renekton tá no nível 5. O Malphite vai pra cima, porém ele volta por algum motivo. Quando ele simplesmente podia apertar R no Renekton e garantir uma kill. Mas acho que ele tava salvando a ultimate dele pra esse incrível dive. Ele esperou o Renekton pegar level 6, o Chaco chegar, pra aí sim eles divarem o Renekton e quase entregarem um double kill de bandeja. E o que eu fico mais indignado é que o Renekton, agora sem ultimate, vai pra cima do Malphite de uma maneira totalmente aleatória e entrega a kill e o blue buff junto de um neutralizado. Parece que esses caras não gostam de ter vantagem. Nesse jogo aqui, o time vermelho tava na frente. E eles resolveram dar uma kill de Baron totalmente aleatória, sem nem controlar a visão. A Briar que já tava dentro do pit, ela resolve utar, porque aí sim ela garante que ela não vai ter chance nenhuma de esmaitar o Baron, entregando assim o Baron para o time azul. E se você não quer cometer esses erros que eu tô te mostrando aqui e subir de elo de forma rápida e eficiente, acessa meu site meucapsquebrou.com, seja meu aluno e vem subir de elo. Por um preço que cabe no seu bolso, eu consigo te tirar do low elo. E apesar de estarem sem o Baron, o time vermelho conseguiu garantir uma teamfight. O Renekton tá tentando finalizar o jogo, ao invés dele matar o Chaco e depois levar a torre, ele prefere simplesmente levar a torre e morrer. Mas o mais legal, o mais incrível é essa play da Caitlyn. Ela vai flechar pra tentar matar o Chaco e, meu, fez uma jogada assim maravilhosa, digna de um highlight. E por conta disso eles não conseguem finalizar o jogo, já que eles estão sem o AD Carry pra dar dano nas torres. Estamos já no late game e a Lux acabou caindo, a internet caiu, a luz piscou, enfim, ela acabou tomando um DC. Então o time vermelho tá com vantagem numérica, claro que eles não sabem disso, mas justo nessa hora eles resolvem lutar. Malphite acaba lutando ali com a Briar, ela tenta dar engage, o Renekton também pula ali pra cima e eles perdem essa fight. Eles estão com um player a mais de vantagem, eles conseguem perder essa luta. Sendo que tinha o drag ancião que ia nascer muito em breve, dá pra ver pelo minimapa que ele acabou de nascer também. Então eles podiam simplesmente ir pro drag ancião, garantir esse drag e aí sim lutar, já que eles iam estar com uma baita vantagem. Porém eles acabam morrendo, a Irelia também dá um overextend, enquanto isso a Caitlyn e o Trash tentam fazer o dragão, porém o Chaco chega por ali. E aí ameaça de roubar esse drag, então eles tem que recuar, já que não vai conseguir fazer. E é nessa hora que o time azul aproveita pra começar o drag, já que eles estão com vantagem. O Chaco consegue garantir o drag e aí eles lutam e claro, eles estão com a vantagem do drag e eles ganham a teamfight e consequentemente eles vão acabar ganhando a partida. O Renekton ainda tentou dar um TP na base pra garantir alguma coisa, mas é claro, isso não vai dar certo. E se você não quer passar vergonha igual esses caras, jogar mal assim e realmente subir de elo, assiste esse vídeo que é um guia de como você pode subir de elo. Ele é gratuito, basta clicar no vídeo e eu te vejo lá. Falou!